Bem, é um grande prazer voltar aqui ao programa, Kondi. É uma felicidade estar aqui. Não, eu continuo muito confiante, Kondi. Eu acho que a gente está numa situação em que o Lula, ele venceu o primeiro turno com uma vantagem de 6,2 milhões de votos e as pesquisas mostram que essa vantagem, ela permanece. Todas as pesquisas falam numa vantagem em torno de 5, 6, até 7 milhões de votos. É muito voto. Talvez o que confunda um pouco as pessoas é porque o eleitorado brasileiro é tão grande, a magnitude do eleitorado é colossal. Nós temos 156 milhões de eleitores, embora que em votos válidos no primeiro turno tivemos 118 milhões de votos válidos. Então as pessoas acham que 5, 6 milhões, 7 milhões não é nada. Ah, isso aí, Bolsonaro pode conseguir. Não, não é assim não. O Bolsonaro teve no Rio de Janeiro, por exemplo, agora no primeiro turno, 4,8 milhões de votos. Então o Datafolha coloca aí o Lula também, é uns 4 pontos à frente e as pesquisas são muito precisas. Claro que tem mais de erro, mas agora a gente não tem que olhar apenas a pesquisa, a gente tem que olhar também o primeiro turno. Então todas as pesquisas indicam estabilidade. O Lula tinha 49% na primeira pesquisa da Datafolha, 7 de outubro, na segunda pesquisa, dia 14 de outubro, 49% e na pesquisa divulgada ontem tinha, adivinhem, 49%. Então o Lula não caiu, apesar do governo estar gastando bilhões de reais tentando comprar o voto. Nunca na história brasileira você teve uma eleição em que se violam de forma tão sistemática, recorrente às mais básicas leis eleitorais. O governo está gastando, o Bolsonaro não trabalha. Eu acabei de votar no comício do Lula, fui cobrir lá como jornalista em São Gonçalo. O Lula mais uma vez repetiu isso e quando ele se candidatou à reeleição, ele só trabalhava na campanha a partir do final de semana ou depois do horário de trabalho. Havia uma preocupação muito grande para não misturar a máquina pública com a campanha pela reeleição, não se fazia nenhum tipo de gasto extra eleitoral, eleitoreiro, coisa que o Bolsonaro não se preocupa. Mas o Lula continua firme e a gente tem que... Conte, eu faço análise de pesquisa, só que o momento, eu tenho escrito agora, não é tanto mais de pesquisa, você tem que usar a intuição. Você tem que olhar para a pesquisa, olhar para os números de primeiro turno, olhar para as redes sociais, olhar para as ruas e tentar fazer uma ponderação geral. Então, as pesquisas mostram a estabilidade do Lula, ou seja, ele não perdeu o voto do primeiro turno para cá, não há nenhum sinal disso, que ele perdeu o voto. Pelo contrário, as pesquisas mostram que ele herda alguns pontos da Simone Tebbit e do Ciro Gomes.